Bom galera, depois de muito tempo temos aqui o novo mini DayZ, né? O mini DayZ galera, pra quem já conhece esse game é o DayZ do computador, já tem PC, beleza? Foi lançado há muito tempo, a gente já jogou muito, tinha uns vídeos no canal, o jogo é muito massa, de sobrevivência. E pelos mesmos criadores de DayZ do PC, vão lançar agora com data prevista já, galera, a data prevista para 3 de julho. É isso mesmo galera, data prevista para 3 de julho, o jogo vai ter em torno aí de 20 megas pra cima, ok? E vai ser um jogo muito, muito foda, muito esperado. O jogo é um mapa aberto, onde você pode pegar carro, né? Tem que construir seu carro, caminhão, moto, vai ter muito, muito PVP. O jogo é feito em 2D galera, como vocês estão vendo, mas os gráficos são lindos, cara, são perfeitos. Eu tô louco pra jogar esse game, vai ser muito foda, muita batalha, muito tiroteio, onde você tem que sobreviver galera. Você tem que pegar comida, pegar bebida, fazer tudo, pegar suas armas, sua mochila, fazer de tudo no mundo aberto, onde o PVP come solto galera. O DayZ pra quem já jogou é muito, muito massa, você tem que lutear muito, andar, sair, pesquisar o mapa todo, vai ser um mapa grande. O fato dele ser em 2D galera, não influencia em nada, porque os gráficos como vocês estão vendo são perfeitos. Você ali quebra ar, você pega carro, você atira em animais, em zumbis, muito, muito bom. Velho, os zumbis vão ser muito, muito irados. Vai ser, esse jogo tá muito foda e eu vou estar esperando aí cerca de uma semana né galera. Nem isso, mas eu tô muito ansioso pra esse game. Galera, quando sair a gente vai fazer uma série desse jogo, se você gostou dá like aí, comenta aí embaixo se vocês já tinham visto, se vocês gostaram. Vai ser muito, muito massa, o game tá irado, muito foda velho. Eu tô esperando esse game ansiosamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, é nóis, até a próxima informação. Fui!